O Rodeio desse nível, competidores desse nível, animais de nível também exigem juízo de nível, né Goiano? Graças a Deus, Vaguinho, é um prazer e uma honra estar com você novamente aqui no SPT, com o seu programa que só faz engrandecer o nosso esporte, que é o chamado Rodeio. E aqui, assim, é Paulo Emílio, não é juízo, você sabe que o homem escolhe a dedo, nós não somos melhores que ninguém. A variedade de juízo são todos iguais, mas eu agradeço a Deus, já é o segundo ano que eu estou aqui, e agora a boiada selecionada, peão tudo selecionado para a disputa final. Vamos esperar que se bater, tudo junto, o todo que souber fazer, o que sabe fazer, e os peões também, nós vamos ter um dos melhores finais, aqui o meu fruto Rodeio com o tributo. Música 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 É esse gente, o número 1, o campeão do Rio Preto Rode, o Cal Tribus, o vigésimo terceiro, levando duas fivelas, vou pegar aqui e mostrar para essa galera, levando mais uma fivela submental, o campeão para o campeão para casa, na hora que você montou no touro, oito segundos se passaram, aqui no seu coração você sentia que você poderia ser o grande campeão da festa do peão do Paulo Emílio 2019? Música Na hora que eu consegui fazer um bom trabalho ali, eu fiquei feliz, né, mas assim, eu ainda não sentia, né, que assim, eu poderia ser o campeão, porque inclusive, quem entrou liderando é muito, é amigo meu, eu sei da capacidade dele, mas é Deus que tem que dar fé de vida. Música Parabenizar você mais um ano pelo grande homem, grande pai, o grande marido e o grande empresário de Rodez que você se tornou. Eu sempre falo que o Rio Preto, o Cal Tribus, a festa é para a família, você vê que não teve uma briga, não teve um roubo nessa festa, queria agradecer a polícia militar, polícia civil, a guarda municipal de São José do Rio Preto, a prefeitura municipal, enfim, a todo mundo que nos apoiou, porque realmente é uma festa que eu só tenho que agradecer a Deus, e uma festa perfeita, regra de repúblico, os patrocinadores satisfeitos e seu Cal Tribus, e que vem em 2020, de 15 a 19 de julho. Música